Torcedor fanático do Internacional? A oportunidade chegou! Por tempo limitado, lançamos o Imortalidade Colorado, reviva as 10 maiores vitórias! Assista as 10 partidas históricas que moldaram o legado do clube! Clique no link nos comentários e garanta hoje! Viva a emoção de ser um Colorado de coração! Um dos destaques que o Internacional contratou na última janela acabou apresentando um problema e agora pode acabar ficando fora do time gaúcho! O Colorado fez o que podia no mercado da bola neste começo do ano, tendo muitas dificuldades de contratação por conta da situação financeira bastante delicada, fazendo com que as opções diminuíssem bastante! Oportunidades de mercado foram buscadas e alguns destaques dos campeonatos estaduais chegaram na última hora, sendo Gustavo Campanhar um dos novos nomes que acabou se destacando mais desde que chegou, no começo deste ano! Porém, um problema recente pode acabar pesando e o jogador pode ficar de fora do time comandado por Mano Menezes. A delegação do Internacional viajou até a Venezuela nesse meio de semana para disputar uma partida contra o Metropolitanos, válido pela quarta rodada da fase de grupos na Copa Libertadores da América. O confronto acabou com uma vitória colorada e com o time assumindo a liderança do Grupo B da competição, podendo espantar a má fase de vez. No entanto, a partida acabou não trazendo somente coisas boas para o time gaúcho, mas também algumas complicações e preocupações para os torcedores. Uma delas foi com a questão da preparação física e a segunda foi com a saída de Campanharo no intervalo da partida. Porém, segundo Mano Menezes, as coisas não estão relacionadas. De acordo com Mano Menezes, o jogador saiu por conta de uma pancada. Campanharo saiu porque teve uma entrada forte no tornozelo, não saiu por condicionamento físico, disse o treinador. Agora o jogador será reavaliado no parque gigante. No entanto, é dúvida para a sequência e agora pode acabar ficando de fora do time que vai jogar no final de semana. Colorado apaixonado, unidos somos imbatíveis. Abraça a essência do Inter e mergulhe de cabeça no nosso canal de notícias. Não perca nenhum lance, nenhuma curiosidade e nenhuma emoção desse clube que nos enche de orgulho. Junte-se a nós e compartilhe sua paixão fervorosa pelo gigante do Beira Rio. Vamos vibrar, torcer e celebrar juntos, porque a nossa força é infinita. Vamos, Inter! Juntos somos imparáveis!